Eu me proíbo de pensar em você Porque eu já vivi, sei o que vai acontecer Eu me proíbo de pensar em você outra vez Eu te proíbo de passar perto de mim De me roubar um beijo e me deixar assim Me perguntando o porquê de algo que não vai mais acontecer Momentos passam devagar, eu rapido demais Não sei se eu me arrependi ou se eu quero mais de você Não, não vá embora se eu pedir Não, não fale nada, fique aqui Eu sei, eu não vou saber me acostumar Se você não está, não, não Não, não me olhe mais assim E não, nem pense em não pensar em mim Eu sei, eu não vou saber me acostumar Se você não está, não, não Eu me proíbo de imaginar nós dois Falando sobre a vida e sobre o depois Eu me proíbo de querer você aqui Eu te proíbo de olhar pra mim Porque eu sou crescida e já conheço o fim Eu te proíbo de contar pra mim outra vez Momentos passam devagar, eu rapido demais Não sei se eu me arrependi ou se eu quero mais de você Não, não vá embora se eu pedir Não, não fale nada, fique aqui Eu sei, eu não vou saber me acostumar Se você não está, não, não Não, não me olhe mais assim E não, nem pense em não pensar em mim Eu sei, eu não vou saber me acostumar Se você não está, não, não Eu estou ficando louca Mas eu escondo bem Eu procuro um sinal Mas enquanto ele não vem Eu te proíbo de passar perto de mim De me roubar um beijo e me deixar assim Eu te proíbo de esquecer o que aconteceu